Olá pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Que bom saber que vocês estão bem, né? Que bom saber que está tudo bem com todos vocês. Desejo que você tenha um dia maravilhoso e que esse possa ser o melhor dia da sua vida. A nossa aula de hoje é o Império Romano e vamos falar sobre o governo de Otávio Augusto. O governo de Otávio Augusto é o tema da nossa aula de hoje sobre o Império Romano. Vou compartilhar com você aqui a nossa tela para que você possa me acompanhar aí em tempo real, tá bom? Para que você possa me acompanhar em tempo real, vou compartilhar com você a nossa tela para que a gente possa, então, dar início à nossa aula e falar sobre o governo de Otávio Augusto. Objetivos da aula de hoje, pessoal. Quais são os objetivos da aula de hoje, hein? O que é que nós vamos estudar na aula de hoje? Nosso objetivo hoje é compreender o segundo triunvirato no contexto da crise republicana e também nas suas relações com a formação do Império. Identificar as principais características do governo de Otávio Augusto. Caracterizar a Pax Romana criada no governo de Otávio Augusto. Bom, relembrando com você, né, nas aulas passadas, nós estudamos aí Aníbal e o seu poderoso exército. Você se lembra que Aníbal, ele usava elefantes, né, no seu exército. Aníbal era general de Cartago, uma colônia, né, dos fenícios que foi tomada por Roma. As guerras cúnicas, né, que foram as guerras cúnicas, lembra? As guerras cúnicas foram as guerras entre Roma e Cartago. A revolta de Espartago, lembram daquele escravo que se revoltou com mais de 100 mil outros escravos e homens pobres? E a ascensão dos militares romanos. É o que nós vimos nas aulas passadas. Aí você fala, professor, aonde é que eu vejo isso? Entra lá, digita no YouTube, professor César Mota, e você digita a expansão romana. O professor César Mota, a expansão romana, e você vai encontrar aí essa aula, tá bom? E hoje, pessoal, hoje, então, nós vamos estudar, né, nós vamos estudar nessa aula de hoje, tá? O poliseu, o que você sabe sobre o poliseu? Além de saber que ele é maravilhoso. O que você sabe sobre o poliseu? Explica pra mim aí. Vamos estudar o segundo triunvirato, vamos estudar o governo de Otávio Augusto, e também a Pax Romana. Falando em poliseu, deixa eu mostrar pra você aqui a imagem. Aí nós temos, então, o poliseu, né? Você saberia dizer a que se refere essa imagem aqui, ó? É o poliseu, né? É o poliseu. Agora, observe essa outra imagem do mosaico. Você saberia dizer o que está sendo representado? Qual seria o espaço onde esse tipo de atividade acontecia? Você saberia dizer? Bom, o poliseu. Trata-se, né, trata-se de um local. Aqui, ó, nessa imagem nós temos luta, nesse mosaico, né? A luta dos gladiadores. Ok? Aqui, o poliseu. Então, veja bem. Nessa imagem aqui, ó, a que ela se refere? O que ela representa? Trata-se de uma luta de gladiadores no poliseu. Era a principal arena de esportes e anfiteatro de Roma, inaugurada no ano 82, depois de Cristo. A capacidade do poliseu, pessoal, 50 mil pessoas, maior do que muitos estádios de futebol. Só pra você se situar aí, se você conhece o estádio regional aqui de Cambará, que tem capacidade pra 25 mil pessoas, imagine você que o poliseu é duas vezes maior do que o estádio regional de Cambará. Imagine você que o poliseu é maior do que o estádio do Corinthians, do Palmeiras, né? É uma capacidade, a capacidade é de 50 mil pessoas, né? As arenas eram comuns nas cidades e províncias romanas. Era uma das diversões mais populares de Roma, principalmente pra quem? Principalmente para a plebe, que assistia jogos de lutas entre gladiadores. Nós vimos aí, nas aulas anteriores, que assim como o Espartaco, os gladiadores eram escravizados, prisioneiros de guerra, que eram usados em várias modalidades de lutas de gladiadores, tá? Então, olha aqui, vou repetir de novo, a imagem é maravilhosa, né? Olha aqui, que lindo, gente, que lindo isso, que estrutura, né? O poliseu e aqui, nesse mosaico, os gladiadores, tá? O poliseu era arena de esportes, um anfiteatro em Roma, foi inaugurado no ano de 82, depois do nascimento de Cristo. Ou seja, é só você fazer as contas aí, né? Quantos anos tem a obra do poliseu? 2020 menos 82, você faz a conta que você vai saber, né? Quantos anos tem o poliseu? Tá lá, ó, falei pra você ver, né? E aqui, no coliseu, eram feitas as lutas dos gladiadores. Lembra que eu falei pra vocês, na aula passada, nas aulas passadas, né? Sobre Espartaco, sobre os gladiadores que lutavam, né? Os gladiadores que lutavam nas arenas, né? Nas arenas, pra quê? Pra que o povo pudesse se divertir, é sério, gente. O povo se divertia vendo a morte dos outros, né? Pra você ver. Um cafezinho, vai um café, tá servido, tá servida. E existem, né? Muitos filmes e muitas séries, né? Que tratam dessa época da história, né? Que fala sobre os gladiadores, né? Bom, deixa eu falar pra você agora sobre o segundo trigo em Pirato. Com a morte de César, lembra? Vini, Vini, Vici, César chega e conquista a Galha. Aí, o afilhado de César, Brutus, até tu, Brutus, participa do assassinato de César. Então, com a morte de César, forma-se o segundo trigo em Pirato, integrado aí pelos generais Otávio, Marco Antônio e Lépido. A disputa pelo poder opôs, né? Opôs as tropas de Otávio, as de Marco Antônio e Cleópatra, rainha do Egito. Olha, vou dar uma dica pra você de pesquisa, viu? Pesquisa sobre Cleópatra, pesquisa sobre Marco Antônio, Júlio César, sobre o Otávio, né? Sobre o Otávio. Pesquisem. É uma pesquisa que vale a pena ser feita. Aqui nós temos uma estátua de Otávio Augusto, que era sobrinho de César, né? E essa estátua é de um autor desconhecido, e ela se encontra no Museu do Vaticano. No segundo triunvirato, Otávio ficou com o Ocidente, Marco Antônio com o Oriente e Lépido com a África. Marco Antônio casou-se com a rainha do Egito, Cleópatra. Otávio apresentou-se como defensor das tradições romanas, acusou Marco Antônio de trair Roma ao se casar com Cleópatra. Aqui nós temos um relevo com escrita griga, né? Que diz Cleópatra de Faraó e apresentando oferendas à deusa Ísis. Tá ok? Bom, no segundo triunvirato, a disputa entre Otávio e Marco Antônio teve fim na Batalha de Acácio, no ano de 31 a.C., quando o exército de cargo, Otávio, invadiu o Egito e o transformou em uma província de Roma. Marco Antônio e Cleópatra se suicidaram e Otávio assumiu o comando do mundo romanônico. Aqui nós temos uma pintura sobre a Batalha de Acácio que foi feita no ano de 1672. Ok? Bom, então, como foi o governo do Otávio Augusto? Otávio Augusto e seus soldados venceram as forças de Marco Antônio quando vinha a república. E no ano de 27 a.C., estabeleceram um novo regime político, o Império. Na condição de imperador, Otávio Augusto podia agora propor e rejeitar leis, convocar o Senado e também as Assembleias e intervir militarmente em Roma, na Itália e também em todas as províncias romanas. Aproveitando-se disso, ele promoveu uma série de reformas que foram importantes. Otávio Augusto definiu os limites do Império Romano, enviou tropas para proteger suas fronteiras, distribuiu terras aos seus soldados e trigo a plebe. Essas foram algumas das realizações do governo do Otávio Augusto. Além disso, ele confiou a administração de algumas províncias aos senadores, enquanto manteve outras, como o Egito, importante fornecedor de trigo a Roma sob sua responsabilidade. Bom, ele modernizou a cidade de Roma, que na época tinha cerca de um milhão de habitantes e passou a ter um prefeito, um corpo de bombeiros e também monumentos que glorificavam o seu governo. Então, veja bem que Roma, nessa época do governo de Otávio Augusto, já tinha um milhão de habitantes. E aí, então, ele cria o cargo de prefeito. Roma passa a ter um prefeito, um corpo de bombeiros e principalmente monumentos. Essa imagem retrata o Fórum de Augusto, inaugurado no ano 2 a.C. No centro da foto, o Templo de Marte, em Roma, na Itália. Bem no centro da foto, nós temos aqui o Templo de Marte. E onde fica esse Fórum de Augusto? Em Roma. Aqui também, nós temos um altar construído em 9 a.C., no ano 9 a.C., homenageando a deusa Pax. Pax representa a Pax romana do governo de Otávio. Aonde se encontra? Museu do Arapaces, em Roma. Otávio Augusto financiou a construção de uma série de obras que valorizavam a sua imagem, como o Fórum, volto a mostrar de novo para você aqui, o Fórum, e também o Altar da Paz. O Altar da Paz e um musoléu para a família imperial. Então, o Otávio Augusto procurou, ele procurou promover a sua imagem através dessas obras, dessas construções. E o que foi a Pax romana? Augusto inaugura um período de relativa paz interna que durou 250 anos, do ano 31 a.C. ao ano 235 d.C. E esse período ficou conhecido como Pax romana. Nesse período, que se estendeu até o século II, praticamente não houve revoltas nas províncias nem rebeliões urbanas. Foi um período de estabilidade política e também social. Durante esse período, as cidades do Império Romano ganharam estradas, teatros, aquedutos, termas, pontes e as fronteiras foram fortificadas. Sob o poder do Imperador Trajano, no ano 117 d.C., pessoal, o Império adquiriu sua máxima extensão. Aqui na foto, nós temos o Teatro Romano de Marcelo, Roma, inaugurado por Otávio. Aqui nós temos o Teatro Romano de Marcelo, que fica em Roma, inaugurado também por Otávio. E aqui no mapa, nós temos aqui o território da Roma República no ano de 62 a.C. Aí vem aquele detalhe, né, gente? Aí vem aquele detalhe que eu já falei com vocês aí em outras aulas, em outros vídeos. Provavelmente, haverá um tempo em que as pessoas vão entender que hoje no mundo existem muitos darbônicos, ou seja, aquelas pessoas que não sabem definir cor. E talvez aí eles pensem em alguma coisa para não fazer isso aqui, olha só. Domínio Romano, século I a.C., vamos analisar o mapa. Muito bem. Aí está escrito assim, em amarelo, o território da Roma República, em 62 a.C. eu dou risada porque aí eu pergunto para você, o que é amarelo aqui? Fala para mim. O que é amarelo aqui? Entendem, não? Aí eu falo para vocês assim, pessoal, presta atenção no mapa que eu estou colocando aí no nosso slide. Presta atenção no mapa, hein, gente? Em amarelo, o território da Roma República no ano de 62, em amarelo. Aí eu pergunto, o que é amarelo aqui para quem não sabe cor como eu? O que é amarelo? Isso é amarelo? Aqui é amarelo? Esse é amarelo? Esse é amarelo? Esse é amarelo? O que é amarelo aqui nesse mapa? Mas, se você sabe cor, parabéns para você. Em amarelo, então, é o território da Roma República. Tá bom? E na cor marrom, na cor marrom, aí você, que não tem esse problema, que não é daltônico, você vai ver aí o que é a cor marrom, né, o que é a cor marrom aqui, e aí você vai ver que a cor marrom é as conquistas de César. Tá bom? E tem mais uma cor aqui no meio ainda, hein, pessoal? Tem rosa, tá? Na cor rosa, as conquistas de Otávio. Aí você define aí, ó, o que é rosa aí? É aqui, 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 isso aqui, aqui, o que é rosa? Então, na cor rosa, você define as conquistas de Otávio. Tá bom, pessoal? Então, você que não tem esse problema, em amarelo, é o território da Roma República, na cor marrom, as conquistas de César, em rosa, as conquistas de Otávio. Tá ok? Então, Império Romano, a extensão máxima no século II. Tá aqui, ó, a extensão máxima do Império Romano no século II. Certo, gente? Entendido, então? Muito bem. Em sua extensão máxima, o Império Romano, o maior império da Antiguidade, ia desde a Península Ibérica, ao oeste, até a Mesopotâmia, a leste. E desde a Britânia, no norte, até o Egito, ao sul. As regiões mais poderosas guarneciam as imediações nos reinos Reno e Danúdio. Como resultado desse período de tranquilidade, a economia se expandiu de tal maneira que o barro mediterrâneo foi chamado pelos romanos de Mare Nostrum, que significa Nosso Mar. Mare Nostrum, o Nosso Mar. Ok, pessoal? Quando nós estamos aqui falando do governo de Júlio César, que foi na aula passada, como agora nós falamos aí do governo de Otávio Augusto, eu quero fazer uma pergunta pra você. Porque quando nós falamos de Júlio, quando nós falamos de Augusto, tem um relacionamento aí, pessoal, tem uma relação com os meses, com os meses e com os nomes dos imperadores de Roma. Eu não sei se você tem esse conhecimento, eu só quero acrescentar isso na nossa aula de hoje. Oito dos doze nomes dados aos meses do ano, pra você ter uma ideia, tem origem no primeiro calendário romano. O primeiro calendário romano, ele foi criado por Rômulo no ano de 753 antes de Cristo. Esse calendário romano, ele possuía apenas dez meses, tá? E, não sei se você tem esse conhecimento, mas o primeiro mês, pessoal, era o mês de março e o último mês era o mês de dezembro. Esse calendário que nós temos hoje é o calendário elaborado pelo Papa Gregório, por isso ele se chama calendário gregoriano, pra fazer alguns ajustes, tá? Mas o primeiro calendário, o que deu origem a esse calendário que nós usamos hoje, é o calendário criado por Rômulo no ano de 753 antes de Cristo. E esse calendário só tinha dez meses. O primeiro desses meses é março, era, não é? Março, e o último era dezembro. Dezembro, mês, dez. Dezembro, des, des, dez. Dezembro, mês dez. Aí, de repente, dezembro acabou virando o mês doze, né? E março acabou virando o mês três. Mas o segundo rei de Roma foi o responsável para acrescentar mais dois meses ao calendário. Ele acrescentou januares e februares, tá? Foi acrescentado januares e februares, em latim. Ok? Tá? Então, veja bem, gente. Januari, januari, em latim, quer dizer janeiro, é em homenagem a Janus, Deus dos portões, e o responsável por abrir as portas para o ano que se inicia. Januari, mês de janeiro, dedicado ao Deus dos portões, Janus. Eu quero falar isso para você, para você perceber que nós temos meses de janeiro a dezembro. E esses meses são em homenagem a deuses da mitologia romana. Ou seja, o calendário cristão, tá? O calendário cristão, ele dá nome aos meses de deuses pagãos. Janus. Consegue entender o que eu estou dizendo? Januari, em homenagem ao Deus dos portões, Janus, responsável por abrir as portas para o ano que se inicia. Februari, fevereiro, esse nome foi dado em homenagem à deusa Fébroa, a mãe de Marte, que presidia a festa da purificação. Marche, ou mês de março, em homenagem a Mars, que era o deus da guerra. April, ou abril, tá? Esse mês é em comemoração a Aprilis. É um festejo em comemoração a Aprilis, em homenagem a Afrodite, a deusa do amor, tá bom? E também referência, ao período de abertura das cores na primavera no hemisfério norte. Aí vem maio, maio, em homenagem ao deus Maia, que era a deusa da fertilidade. Aí vem junho, ou junho, em homenagem a Juno, que era a deusa das mulheres do casamento e do nascimento. E o mês dos casamentos é maio, né? Porque maia é a deusa da fertilidade. Vamos vendo aí, pessoal. Júlio, ou Júlio, em homenagem a Júlio César. Lembra que eu falei pra vocês que morreu assassinado no ano de 44 antes de Cristo? Júlio César, o mês de julho. Auguste, ou mês de agosto, em homenagem a Augusto César, também imperador de Roma. setembro, ou setembro, que vem do latim septem, que quer dizer sete. October, octuber, quer dizer outubro, que quer dizer octo, de oito. November, vem de novembro, que significa novem, que é o mesmo que nove. e december, que é dezembro, que vem de dezembro, de dez. Então, veja bem, com as mudanças no calendário, gente, com essas mudanças no calendário, setembro, que é o mês nove, ele significa sete. octubre, que é o mês dez, ele significa oito. Novembro, que é o mês onze, significa nove. E dezembro, que é o mês doze, significa dez. Por que, pessoal? Lembra que eu disse lá? Porque o ano começava em março e terminava em dezembro, dezembro de dez, no calendário de Roma, no ano de 753. Aí depois veio o segundo Roma, ele acrescentou mais dois meses ao calendário, januares, e também o mês de februares. 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 Ok? E aí, então, descontrolou tudo, né? Descontrolou tudo, porque o que era o mês dez passou a ser o mês doze, o que era o mês onze passou a ser o mês nove, e as homenagens, como eu disse para vocês aí, aos deuses da mitologia romana, ao deus Janus, a deusa Februa, ao deus Mars da Guerra, a Afrodite, deusa do amor, a Maia, deusa da fertilidade, a Juno, deusa das mulheres, a Júlio César, que é julho, a Augusto César, que é agosto, né? Então, esse é o significado dos meses do nosso calendário. eu achei que era importante eu frisar isso e salientar isso para que você tivesse elencado um conhecimento a mais, já que eu estou falando aqui, né, do Otávio Augusto, Otávio Augusto César, o nome dele, né? Ele era sobrinho de Julio César, então, quando eu estava falando sobre ele, eu resolvi complementar a nossa aula, né, com esse conhecimento dos meses que nós temos no nosso calendário. O calendário nosso é um calendário cristão, ele inicia a contagem do tempo ao partir do nascimento de Cristo, ano 1, não existe o ano 0, ano 1, estamos em 2020 depois do nascimento de Cristo. Então, o calendário cristão, o nosso calendário, aquele que nós utilizamos, é o calendário gregoriano, né, é o Papa Gregoriano, fez algumas alterações em cima desse calendário que eu estou dizendo para vocês, mas os meses continuaram os mesmos, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. O calendário é cristão, mas homenageia os deuses pagãos da mitologia grega. Você consegue entender isso? Pois é. Pois é. Então, gente, pessoal, na aula de hoje, nós falamos sobre o Coliseu, o segundo triunvirato, o governo de Otávio Augusto e também a Pax Romana. E aí, para poder terminar, né, a nossa aula de hoje, eu falei para você também um pouco da história do calendário. Tá bom? Eu espero que você tenha tido uma boa aula, espero que você tenha elencado novos conhecimentos, eu espero que você tenha, nessa aula, aberto à sua mente, né, aberto à sua mente para os novos conhecimentos, por quê? Porque o conhecimento, ele te liberta, o conhecimento liberta. Muito obrigado pela aula de hoje, pessoal, forte abraço aí a todos vocês, e nunca se esqueçam, viu, gente, nunca, nunca, nunca se esqueçam daquilo que eu sempre falo para todo mundo, né, nessa vida, tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora, e nesse mundo, nada, 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 acontece por acaso. Forte abraço para você, que hoje possa ser o melhor dia da sua vida. Grande abraço, e que você seja muito, muito, muito feliz. Fiquei um abraço.